FUTURE HACKER. LIFE. PATH. FUTURE. Olá, pessoal. Bem-vindo de volta ao FUTURE HACKER, aqui com o Papo Ótimo com o Rodrigo Arnô. Rodrigo, vamos lá, cara. A gente está vivendo um crescimento muito expressivo dos games, quer dizer, especificamente do eSports. Você acredita que no futuro próximo a gente possa ter Olimpíadas de eSports? Eu acho que isso é uma tendência. Se a gente for olhar o histórico dos novos esportes, com certeza deve entrar sim. Hoje a popularização de esporte é fantástica. E o presidente do COI, do Comitê Internacional, abriu as portas para o eSports. Na última coletiva de imprensa que ele fez, falando das Olimpíadas, o ano passado, lá na Suíça, ele deixou bem claro que sim, o eSports vai entrar para as Olimpíadas. E isso é uma questão aí de tempo, né? O Thomas Beck, a gente em breve, com certeza, nós vamos ter esse esporte que já tem vários campeonatos no mundo todo. O próprio COI já vem, desde 2018, meio que flertando aí com mais essa modalidade aí e abraçou o mundo do entretenimento, né? Esportes é um grande business show aí, né? Ou show business, né? Legal. Vou pôr mais dois temas aqui interessantes, quer dizer, outro que é da nossa geração, Rodrigo, que é o Second Life. Então, com certeza, né? Você deve ter entrado lá no passado, como eu entrei, etc. E eu acredito que era um produto bem interessante, pouco mais antes, um pouco do tempo. Assim, ele ainda existe? Você sabe, assim, que fim deu o Second Life? Sim, o Second Life ainda existe. É um ambiente todo virtual para você utilizar com imersão ali, utilizando óculos de realidade virtual, né? Com os dispositivos. Foi criado em 99, né? E lançado quatro anos depois ali, né? Mais de 20 anos do Second Life. E hoje existem mais de 50 soluções de realidade virtual para encontros. Desde encontros casuais até encontros corporativos, né? No Brasil mesmo está super comum eventos em realidade virtual, né? Estilê fez recentemente para 12 mil colaboradores em realidade virtual. Várias feiras estão sendo feitas utilizando essa tecnologia. Está sendo adotado para os players mais ligados aí no futuro do entendimento. Você não pode ficar dois anos numa pandemia com os eventos parados. Então, quer trabalhar ou já está utilizando a realidade virtual para aproximar as pessoas. Não basta você ter uma transmissão do streaming da sua convenção e tratar os seus colaboradores ali ou sua audiência de uma forma apenas de broadcast, né? De conteúdo. Não dá para a gente ficar só nesse mundo, né? As pessoas querem estar próximas. Então, tudo enxergando isso de uma forma mais estratégica, está fazendo e construindo as experiências, né? Obviamente que você vai ter muitos problemas para arriscar essa tecnologia, né? A realidade virtual é muito nova. Não temos no Brasil mais do que, sei lá, 500 empresas que têm capacidade de produzir 3D para eventos de uma forma focada nesse segmento. Enquanto que quantas empresas de eventos ou marcenarias ou, sei lá, né? Empresas de cenografia nós temos no país, né? 10 mil, 20 mil e já tem quantos anos de experiência. Então, o problema das tecnologias imersivas traz encontros é realmente a usabilidade com o usuário final, né? Você, às vezes, é muito mais inteligente você fazer só um streaming, né? Para uma convenção, para um encontro seu, do que inventar toda uma pirotecnia tecnológica. Tem que saber usar isso de uma forma inteligente. É uma inteligência para os negócios. É levantar dados das pessoas que estão participando, onde elas estão, promover ali encontros e agir com as pessoas, distrair as pessoas lá dentro. Você não pode jogar as pessoas com um avatar dentro de um ambiente virtual, sem instruí-las do que elas podem fazer com aquele avatar. As pessoas acabam desistindo, né, do espaço e elas preferem ficar lá sentadas olhando um vídeo no YouTube, né? Tem muito aprendizado para ser feito. As pessoas têm que aprender a fazer eventos. Quantas pessoas no Brasil são especialistas em fazer um evento, né? Promover um evento, criar um RSVP lá para confirmar a presença. Quantas empresas promovem, fazem casamento? Compara isso no virtual. Quantas empresas sabem fazer um casamento no ambiente virtual, né? Por mais que o Second Life foi um pioneiro nisso, né? O problema do Second Life era sempre a placa gráfica do seu computador para renderizar isso na época, né? Hoje, uma grande parte dos computadores tem placas dedicadas de vídeo, né? Então, até pelo boom dos games no mundo inteiro, né? E isso permite com que essas máquinas já estão prontas para uso nesses eventos em realidade virtual. Até recentemente eu participei do evento que ocorre presencialmente em Austin, mas foi online, né? Que é o South by Southwest, SXSW.com, né? Para quem não conhece. E um dos amigos, uma das amigas minhas que estava participando, ela utilizou a máquina do filho de joguinho lá, de computador, para ela poder entrar nesse ambiente, né? Então, é bem interessante, né? Como as pessoas têm que se adaptar. Quem quer estar na vanguarda, experimentando, é os early adopters, né? Então, Second Life, por mais que tenha 20 anos, hoje essas 50 plataformas que estão disponíveis, se quem quiser conhecê-las, pode me passar um e-mail, que eu passo uma lista aí, né? Vou dar o e-mail até lá do espaço, do Esconderijo Hub, né? Arroba Arnaut, A-R-N-A-U-T-E-T-A-T-U, arroba esconderijo.x.com, né? Me passa, eu forneço aí das aulas, essa lista de comparação dessas plataformas, né? Por curiosidade, mas tem várias, como o Vibela, o Nige VR, né? TR1, né? O VRChat, que é a plataforma que foi adotada lá até pelo SGSW, né? Tem cinco plataformas nacionais, que eu acho que podem ser ótimas opções para quem está no Brasil, que tem mais facilidade de língua, de customização da plataforma, né? Vale a pena conhecer. Legal. E é bom que você também falou do evento, do Side by Southwest, que é, inclusive, um tema muito debatido, esse ano foi o metaverso, né? Ele extrapola um pouco as fronteiras do game em conteúdo, né? Agora, como a gente, né, do Future Hacker, quer dizer, não tem como explorar o futuro, trazendo coisas, assim, um pouco lá para frente. Você acredita em propriedade privada virtual? Sim, isso já é realidade, né? Tem até um colaborador aí, um agente que a gente chamava de agente, né? Quem trabalhava na época do esconderijo criativo, né? O Henrique Prado, né? Ele tem um estudo acadêmico muito forte em cima desse tema, né? Que é a propriedade privada dentro de ambientes virtuais, né? Como grande tendência. Nossa, ele demorou, eu demorei, assim, quatro, cinco reuniões com ele, ou happy hours com ele, para entender o que ele falava, né? E você pega hoje o Virbela, por exemplo, eu já aluguei por 100 dólares, né? Uma sala para 200, não, eram 40 pessoas, para fazer um evento ano passado. E eu aluguei, conheci uma pessoa na praia, lá dentro do Virbela, da plataforma, né? Eu fui lá para um show, o Virbela é uma plataforma, é Virbela com dois L, se não me engano, né? Quem quer conhecer, virbela.com. Você faz o seu avatar, entra, é gratuito, né? E você tem lá um prédio, são dois ou três prédios, que é o corporativo, tem uma praia, tem um campo de futebol, tem uns espaços de reuniões, tem um auditório muito bacana, né? Fora do prédio, é um centro de convenções. E lá dentro dos prédios corporativos, lá tem sala de reuniões, outros auditórios, tem espaço para você abrir a tua empresa, ali numa sala 3D, e você compra isso, né? Então você paga 500 dólares, 500 dólares, mil dólares, 2 mil dólares, 10 mil dólares, você compra lá o teu escritório ou a sala e você pode alugar para quem você quiser. Então eu aluguei lá de uma pessoa que tinha, já um plano, né? Você faz um plano no Virbela. E fizemos o evento, foi bem interessante. Foi um sorte, até foi com umas experiências com um colega, um amigo meu que faz network internacional, né? Eu acho que, assim, é muito comum dentro do Virbela, eu era apenas mais um ali fazendo negócios imobiliários virtuais, né? Vamos lá. Rodrigo, eu queria também explorar agora um pouco, né, o Esconderijo Hub, que é o que acho que você vai lançar agora, né? Acho que é no segundo semestre. Queria que você falasse um pouquinho o que é essa área, essa área de convivência aí. Até eu agradeço, André, esse convite, né? Quem me conhece sabe que eu sou um professor, lecionei em várias instituições aí, como FAAP, na graduação, na POS, né? Cursos ali na ESPM, na PIA, na SENAC, enfim, né? Na Unifax, em Salvador. Então, assim, pelo Era Transmídia, diversos cursos, pelo SEBRAE, né? A gente fez todo um programa de empreendedorismo para o audiovisual no SEBRAE, né? Tudo pelo Esconderijo Hub, que era o Esconderijo Criativo, né? E no final de 2019, no final de 2019, a gente, em novembro, na última reunião do XRBR, que é uma associação que eu fui bastante ativo nessa associação, cofundador também, é um hub de empresas ali de realidades mistas, né? Envolve realidade virtual aumentada, bem interessante. A gente viu que precisava votar a empresa, né? O Esconderijo Criativo. E nós lançamos o Esconderijo Hub em novembro de 2019, como um Instagram, e para experimentar a construção de um ambiente mais para o lado empreendedor, educacional, colaborativo, de networking, do que com uma empresa de soluções tecnológicas. Quando chegou em 2020, com essa pandemia, realmente acabou concretizando isso, né? E a gente parou com as atividades do Esconderijo Criativo em dezembro de 2020, e eu reforcei o investimento que eu estava fazendo desde 2018 num imóvel aqui na região da Zona Leste, em São Paulo, né? Na região da Licanduva, Itaquera. E nesse imóvel, a gente migrou o nosso escritório, que era na Paulista, para cá. E eu transformei o espaço aqui desse prédio, né? Num ambiente colaborativo. Passou por uma reforma, no meio do ano passado, a gente prototipou algumas coisas, né? Eu já estou aqui nesse escritório desde novembro, né? Nossa última participação na Pixel Show, que é um evento de criatividade, foi a nossa mudança, né? Nosso caminhão passou lá no Esconderijo Criativo, na Paulista, ali no Top Powers Office, que era a nossa sede. Pegou a nossa, toda a nossa mobília, né? Uma montanha-ruta, um carrinho de montanha-ruta em realidade virtual, nosso último investimento nessa área de equipamentos. E eu tinha duas decisões na época, né? Ou eu comprava 300 mil reais de equipamentos de realidade virtual para alugar para eventos, business plan, desse modelo, ou investia nesse novo empreendimento. Eu resolvi investir no novo empreendimento, até para diversificar investimentos, né? Além de tecnologia, também no mercado imobiliário. e aí eu acabei fazendo essa, esse ítono na minha vida, né? Ou uma esquina que eu virei, né? E aí a gente, em 2020, nós concretizamos aqui o espaço e com a pandemia a gente não abriu espaço porque a ideia era ser um co-work, né? Onde eu pudesse ali utilizar também para as minhas aulas, né? Para executar a construção, etc. E como a pandemia se prolongou, né? E aí, dessa forma que nós estamos vivendo, eu resolvi, então, encerrar as atividades ali que o Escondido Criativo tem e acabei no começo do ano, desse ano, de 2021, assumindo essa posição de executivo de BI, lá no grupo Companhia das Letras, né? Foi uma decisão muito forte para mim, né? E uma experiência incrível ali, né? Em relação à aplicação de todos os conhecimentos na área de inteligência de negócios e esse legado que eu deixo do Esponderijo Hub, né? Que é esse espaço, esse co-work, né? Onde eu hoje até trabalho, meu home office está sendo nesse espaço. Basicamente, eu fico aqui nessa dedicação total ali para essa minha nova posição e o espaço, assim que a pandemia passar, né? Assim que for permitido, né? Os eventos presenciais, esse espaço vai estar aberto, né? Para as pessoas poderem ali se interagirem, network, fazerem cursos, trabalharem, né? Como um co-work qualquer. Eu posso utilizar o co-work ou as pessoas que tiverem interesse na região. E a ideia ali é você ter uma conexão ali com jovens, com empreendedorismo, projetos sociais, né? Então, a gente no Esconderijo Criativo, a gente tinha uma rede, tenha, né? Uma rede de mais de 200 pessoas conectadas ali com projetos de inovação, né? Então, a ideia é que essas pessoas assumem ali os projetos, né? As lideranças como um grupo orgânico ali, né? Auto-gerenciável, né? É como se fosse uma gestão imobiliária, né? Então, um agente imobiliário toma conta do espaço, administra, as pessoas utilizam, tem toda a parte de estrutura, né? Como qualquer co-work, né? Que faz ali prover os serviços para as pessoas que participam. e o mais interessante são os eventos, né? São os eventos que ocorrem ali nos melhores horários, que as pessoas possam acompanhar online ou presencial, né? Um happy hour. Isso faz parte de um legado, né? Que eu construí, que eu deixo. Ele vai criar forma e ter um desdobramento, acho que depois desse cenário da pandemia, né? Hoje, por enquanto, tendo o esconderijo, né? É uma transformação, né? Como se, nas startups, a gente chama de pivotar, né? Então, a empresa que eu tinha, que era o esconderijo criativo, teve toda a dificuldade, né? Para se adequar com a pandemia por causa dos eventos. A gente estava 100% focado a atender os eventos. Então, os últimos eventos que eu trabalhei foram as eleições de 2020, né? A gente deu consultoria, prestamos serviços ali, oferecendo soluções na área de realidade aumentada, inteligência artificial para apuração das eleições, tanto na CNN Brasil como na Record News, né? Fizemos também um projeto de votação popular online com a TV Cultura, né? No Talentes, que era um programa de TV ao vivo, né? Que foi bem interessante. Fizemos o Carnaval, né? Nossa participação no Carnaval de 2020 completou quase 25 anos, né? A gente atuando com soluções ali de internet das coisas, de automação, né? Que cuida do sistema de som da avenida, né? No sambódromo na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Eu sempre trabalhei, trabalhei mais de 500 eventos ao longo da minha vida, né? E os meus negócios estavam voltados para eventos. A gente sabe que o ano passado a economia criativa perdeu 30% do faturamento em eventos como um todo, né? Na cultura como um todo, não só eventos. Os eventos praticamente para muita gente é 100% que ele perdeu, né? Está proibido fazer eventos. Eu não construí um plano B na empresa para isso e na minha vida pessoal eu tinha feito esse investimento imobiliário com o legado que eu deixo. Então, isso é um espaço que a gente usa para alocação, né? Se eu puder utilizar esse espaço também para promover o compartilhamento do meu conhecimento nessas áreas que eu estudei a minha vida inteira, né? Ali para ensinar jovens, eu gostaria muito de resgatar jovens sendo prejudicados na formação na educação jovens que não conhecem o empreendedorismo principalmente da periferia da Zona Leste, sabe? Fazer eles para cá, né? Eu tenho contato com alguns políticos da região, né? Com alguns algumas pessoas assim que querem apostar nesse projeto também, né? Acham que realmente existe essa essa vocação, né? A Zona Leste ela tem a maior população e comparando com todas as a Zona Sul com a Zona Norte com o Centro, né? A Zona Leste é a que tem a maior população em São Paulo, né? Se não me engano 6,5 milhões de pessoas, né? E muitas empresas na Zona Leste, né? Então, é um espaço muito carente de conhecimento muitos dos conceitos que estão, né? Nos centros de empreendedorismo, né? No centro de São Paulo ou na Zona Sul esses conhecimentos eles não chegam, né? Muitas vezes as regiões mais afastadas e eu percebo isso porque eu nasci na Zona Leste, né? Desde pequeno eu frequento minha família toda seus negócios nessa região, né? Quando vieram de Portugal minha família da minha mãe que é da Espanha né? Desde diferentes que é da área da família da minha mãe, né? E comerciantes da família do meu pai eles olharam muito pra essa região então assim eu quero seguir o legado da família, né? Do espaço, né? Tô até consumindo mais do tempo aqui pra falar um pouco disso porque realmente eu tenho uma paixão muito grande assim pela pela região, assim, né? E eu gostaria de deixar o meu legado aqui, né? Faz parte da minha vocação, né? Se eu estiver envolvido com um grande projeto, né? Como eu tô hoje por exemplo como executivo de BI eu posso pelo menos os meus recursos deixar à disposição oferecer pras pessoas, né? O que eu não estou utilizando, né? Então eu acho que e fazer essa esse espaço virar um um espaço de muito aprendizado de muita geração de ideias de transformar ideias em negócios eu acabei detalhando tudo isso, né? Porque é pra deixar como um recado final, né? Estou aqui de coração aberto e feliz por poder contar um pouco disso não planejei nada do que eu ia falar aqui com o André foram perguntas super abertas e surpresas ali, né? Se ficou alguma questão ficou aí aberto pra comentar pra falar, né? Pra responder por outros canais após o evento aqui e eu acho que é importante a gente trabalhar com o legado daquilo que a gente gosta de colaborar ali com a nossa sociedade e cada um fazer um pouco, né? Ou muito do que pode entregar algo a mais, né? Muitas pessoas se preocupam com a reputação delas, né? Principalmente obviamente as empresas, né? Mas muitas pessoas ali até por causa dos influenciadores hoje que tem, né? o jornalismo sempre foi assim mas eu acho que é muito importante o legado que o influenciador deixa, né? Que uma empresa deixa, né? Que um profissional deixa então eu faço essa minha contribuição, né? Com o que a gente vai deixar pra nossa sociedade e esse meu projeto tem muito a ver com isso é um projeto ali que com certeza vai ajudar muitas pessoas aí Não, bem legal, cara eu acho que ganha todo mundo ganha você, né? Consegue tangibilizar e colocar teoricamente num lugar de convivência todo o teu aprendizado, né? tudo que você colecionou durante a vida ao mesmo tempo ajudando as pessoas aí teve até aqui um convidado aqui, um hacker que é o Eduardo Kim, né? Que ele é o sócio da VivoCade, né? Que é uma empresa de esportes e eles falam exatamente assim o que eles têm feito de trazer pegar pessoas assim em condições super, super complicadas aí de vida e o esporte teoricamente tá integrando eles, né? E eles prosperando no esporte e inclusive melhorando a vida das pessoas da comunidade etc, né? Então eu acho que esse legado muito legal Rodrigo, eu não sabia desse projeto em detalhe parabéns aí pela iniciativa e a gente também com o Future Hacker um pouco a nossa contribuição também, né? De trazer esses pensadores pessoas que estão efetivamente fazendo projetos de grande impacto no futuro e trazer pra nossa audiência aqui nos 60 países aí que a gente tá chegando queria agradecer profundamente aí caralho da tua participação falar que assim aqui as portas são abertas pra você você é um querido a gente participa de dois grupos juntos, né? Então eu quero que em primeiro lugar eu ia agradecer muito, cara a tua presença Opa! Eu que agradeço André é uma honra vou fazer até uma provocação você conhece o Leonan Leirel? Ele tá lá no grupo do ERA ele tem um projeto de esportes com escolas nos Estados Unidos ele quer trazer esse modelo pro Brasil, né? Pra realmente levar o campeonato de esporte de esporte pra dentro da escola, né? Você falando isso do esporte tem a ver com jovens uma das visitas que eu tive aqui falou-se muito de como o esporte ele atrai o jovem então talvez o empreendedorismo pra jovens são ali mais vulneráveis seja você construir alguma coisa de entretenimento como o esporte por exemplo alguma ação ali que atrai ele pra ele empreender depois criar sua startup o seu projeto ou fazer a carreira dentro de empresas e o seu espírito empreendedor a cultura empreendedora me deu esse insight aí quando você tava encerrando a tua fala, viu? Muito bom fica a dica aí fica o convite aqui pra ele participar que tudo que tá nesse tema em relação a cada vez mais disseminar conhecimento inclusão, etc faz parte da nossa pauta Obrigado pessoal até a próxima! Future Hacker Life Path Future Future Hacker